Música Cada vez mais o franchising representa para pequenos investidores, para quem quer começar um negócio, um sistema muito eficiente, pois ele diminui substancialmente os riscos, uma vez que o franqueador já experimentou, já testou o seu negócio e isso realmente torna o negócio com uma chance de sucesso muito grande. Um ponto muito importante para que haja uma relação, eu diria, duradoura, uma relação bacana entre franqueador e franqueado, é que antes do fechamento o franqueado faça uma visitação em alguns franqueados da rede, que ele analise criteriosamente a circular de oferta de franquia, que ele veja o contrato, que ele veja as taxas que ele terá que pagar pelo negócio e que acima de tudo ele esteja muito alinhado com as regras do jogo. Olha, no sistema de franchise a gente sempre se depara com um paradigma que é sempre discutido entre franqueados e entre franqueadores, que é na verdade como conter, como administrar a ansiedade de um empreendedor nato em se tornando um franqueado. Por quê? O sucesso do franchise é seguir os manuais de operação, é seguir a risca, exatamente aquilo que o franqueador criou como experiência anterior e que está tornando disponível para o franqueado para facilitar a vida dele. E o que ocorre naturalmente é que ao implementar isso através de um franqueado empreendedor nato, ele quer mudar o manual, ele quer reinventar, ele acha que ele pode fazer diferente para ter um resultado diferente. Isso não é nenhum pecado, mas na verdade precisa ser administrado um pouco essa situação para você não ter uma ruptura e não ter aí um franqueado rebelde que venha provocar em uma renovação de contrato o não interesse por parte do franqueador em renovar aquele contrato. Sem dúvida, um bom relacionamento entre as partes de um contrato de franquia é fundamental para o sucesso de todos. Tanto no que diz respeito ao segmento em si, como também em relação à cultura e à maneira de se fazer esse negócio. A troca de experiência entre as partes é outro fator super importante. É verdade que a princípio, essa transferência pode ser um pouco maior da parte do franqueador para o franqueado, mas com o tempo, o ideal é buscar esse equilíbrio, com um alimentando o outro de informações. Vamos voltar a ouvir os nossos amigos e entender como eles vivem essa experiência no dia a dia e também o que eles esperam dos seus parceiros de negócio. O que o franqueado tem que ter? Ele tem que ter conhecimento profundo do local, porque nosso modelo de negócio já está testado e funciona. Eu não tenho conhecimento do ambiente onde estou inserindo o meu negócio. Ele tem que entrar com essas informações do ambiente local e para ter a adaptabilidade do nosso negócio e aderência no mercado local. O sistema de franchise entrou como um sistema perfeito para o mercado brasileiro, até pelo modelo tributário que nós temos no país. Então, ele não poderia expandir 100, 200, 300 unidades no país, ainda ser enquadrado como uma empresa de pequeno porte. Ao contrário do mercado americano e europeu, que eu poderia ser enquadrado, eu poderia ter 500 filiais, aqui no Brasil eu não consigo. Então, o nosso negócio tem lojas enxutas e que a gente acaba pagando menos por metro quadrado. O modelo tributário, como é simples, federal, a gente acaba pagando menos tributo e cada unidade tem um CNPJ, um sistema de franqueira. Então, é uma parceria de ganha-ganha. Então, o que eu quero dizer é que você tem que profissionalizar o teu negócio para você crescer e sobreviver e crescer nesse ambiente que é hostil. Cada dia mais é competitivo. A Multicoisas tem uma reputação, há alguns anos, muito boa. Ela está há cinco anos como primeira no segmento dela de atuação. Então, isso é uma coisa que traz confiança. Os números médios da franquia são de dois anos. É lógico que aqui não dá para prever isso. Tem franqueadores da Multicoisas que estão indo em maravilha. Mas, de qualquer maneira, para a média de retorno de várias franquias que eu estudei há dois anos é um número excelente. E, fora isso, você começa a fazer uma peregrinação de conversar com outros franqueados que já têm loja e que já estão há algum tempo nesse mercado e que vão dando as impressões deles sobre a franquia e o relacionamento franqueado com a franqueadora. O acompanhamento é constante. Você tem uma equipe de consultores que está sempre... Eles fazem o rodízio e estão sempre vindo na loja, de tempos em tempos, para avaliar como é que está a questão dos produtos, da exibição dos produtos, da atuação dos vendedores. E para prestar realmente um serviço de esclarecimento, qualquer coisa que você necessite, que você acha que possa melhorar, mas não sabe como. É realmente uma participação muito perto do franqueado, entendeu? É a questão do olho do dono, é a questão do franqueado zelar pelo negócio, zelar pela missão. A empresa está me dando um retorno muito animador, entendeu? De que vai valer a pena e que eu rapidamente vou ter o retorno no meu investimento. Como eu falei, é um trabalho que eu acreditava estar se concretizando muito gostoso, porque eu gosto desse contato com o público. A gente está conhecendo o bairro, as pessoas do bairro. Até hoje a gente tem pessoas que entram na loja, que falam que bom que abriu essa loja aqui, a gente precisava muito disso. E é realmente um conceito diferente, né? Acho que o empreendedor tem que ser um grande inovador, um sujeito que acredita no seu sonho e no seu projeto, para que ele se concretize. Obrigado.